Amantes do automobilismo virtual, aqui quem fala é o Zaka no canal Dicas F1 nos preparando aí mais uma série aqui do F1 Menos e o GP da Austrália diferente do treino livre 3 e o Qualy tivemos uma corrida com pista seca, Qualy e treino livre 3, muita chuva não demos muita sorte no Q3, viemos liderando o Q2 surpreendemos ali na chuva, mas depois a chuva nos pegou uma peça a pista melhorou no finalzinho do Qualy, a gente deu muito mal eu não cheguei nem a mandar o Alonso pra pista pra abrir e volta não deu tempo ali do Alonso abrir e volta, mas é uma corrida nublada e parece que tem uma previsão de chuva leve em algum momento da prova fica muito atento a essas modificações do jogo quando a parte de milímetros ali é fundamental de água na pista pra você saber qual composto deve usar as equipes são mais lentas nesse reflexo, então a gente tem que também acompanhar elas um pouquinho a posição na classificatória a gente não atingiu um objetivo mas chegamos no Q3 com os dois pilotos ali no relação ao patrocinador agora vamos aqui se preparar para a corrida no ajuste do carro, confiança e a satisfação do Stroll em 82% eu estou com muito problema de reta com o Stroll, então eu não vou poder inventar muito na questão de setup, mas no composto acho que a gente vai ter que arriscar aí um pneu macio na estratégia e tentar recuperar terreno porque é macio e duro ou médio e duro pra corrida eu não acredito que as equipes vão usar o médio, deixa eu identificar aqui o Alonso Lagana P10 vamos se preparar para as estratégias aqui mudar a estratégia de um piloto, pneu duro pra um pneu médio pra outro o Alonso vai ser engolido ali na décima posição, tentar manter ela e torcer por uma chuva de repente vem uma chuva aí no decorrer da prova e a gente pode surpreender eu falei, estratégia conservadora do Alonso e o Stroll pode ser mais agressivo, vamos lá eu consigo o Stroll com os pneus eu consigo o Alonso também valeu nosso GP da Austrália sem incidentes na primeira curva Stroll vem na décima posição, Alonso perde duas logo de cara hum, batida lá atrás bandeira amarela deu batida lá, teve uma batida, vários carros envolvidos os carros da McLaren vamos ver o que aconteceu ali antes da frenagem foi o único Ruckenberg nossa, mas na frenagem nossa quebrou essa traseira dele, será? é, o único quebrado é ter quebrado as traseiras muda o detrito na pista, vai ter virtual? bandeira amarela, liberou liberou moça safety car ah, Stroll agora temos bandeira amarela vamos dar uma olhada na curva C ah, de novo, o Latifi, mano, da olho, é o Albon o Logan sai, ah, mano só parei acabou o Stroll mais um NC, galera caramba que temporada é essa da Astro duas corridas depois do Bahrein agora que volta, Stroll já era só tem uma louça, amigo safety car é, o Alonso fica na posição aí copy não tem muito o que inventar pneu duro vou fazer uma estratégia de Albon ser engolido por todo mundo ali em termos de ritmo deu ruim ao vivo é assim ok, você pode subir um pouco mais de levantamento se você puder, por favor você está bom em chargando? o Logan sai, o Stroll se pegaram e o Huckenberger nem foi pro box olha, o Joe foi punido o Joe foi punido acho que ele bateu atrás, né, o Joe o Huckenberger é, punição do grid aqui pro Joe olha, são 58 voltas vamos passar mal, hein vamos puxar esse carro de segurança mais voltas aqui torcer pra chuva, galera nível de borracha tá baixo previsão de chuva talvez possa acontecer chuva aí na corrida temperatura tá baixa 18 graus safety caro puxando fila savedett caughtworth realmente uma batida bem forte ali na cruz sério caro ataca safety caro vai estar nestachedhã safety caro vai estar nesta mejícula comワce oh ok eu vou ser agora Desce um primeiro depois dos incidentes Vamos lá, safety car, valeu Max abriu bem ali pro Wilson Hamilton, mas eles vêm bem Nós estamos sendo pressionados Acompanhando bem ali o Tsunoda, vamos lá Agora é hora de distribuir Você pode usar energia Esperar o DRS Tá pro 22 Alonso de 25, tá com tráfego alonso A temperatura tá mantendo bem do pneu Um piloto deve ser uma corrida mais rápida hoje Vai liberar o DRS Vai não pra passar, Alonso Então, usar energia se precisar Vai garantir essa posição aí, vai Você tem muita energia quando precisar Boa, Alonso passou o Tsunoda O RS Tsunoda ainda vem dar pra encurtada O pneu já gastou bem Entender a posição Onde está, vamos lá Vamos lá Onde está o Tsunoda Onde está o Tsunoda Ok, vamos lá Eu não vou encarar o que eu faço Olha a farra do boi Só eu de pneu duro? Só eu de pneu duro Tem muita energia Vamos atacar, vamos lá Isso é ridículo Calma não, você está brabo? Use energia se você precisa, use energia Não rola DRS Não rola DRS Diferente do game, não tem DRS Rola depois Tem que vir a chuva galera Tem que vir a chuva Não pretendo fazer uma boa corrida aqui hoje Vai Alonso, mergulha, dá, mete o louco Isso Vamos testar a ultima ultrapassagem aqui nesse trecho Senão vamos sentar só na reta dos boxes Caramba, o cara da raça está incomodando Mas perco muito tempo Mas não pegou a posição Não pegou a posição Ele só caiu um pouco Nós só precisamos fazer o desafio Pegou, pegou Fechou A distância está muito grande A distância está muito grande do Tsunoda, do Gasly e do Album Ele não está pegando, não está chegando Essa é agora a grid Está quase passando Alonso Passou A sexta dúvida Do desgaste né Pit stop Os caras já abriram uma parada em 15 voltas para ele Muito mal, menino Alonso Você pode usar energia Usa energia Você pode usar energia Você pode usar energia Passa e vai embora. Passa e vai embora. Distribui RS e vai embora. Estou passando com muita facilidade o carro da Arias, olha. Está passando com muita facilidade. Vamos esperar uma volta inteira. Três décimos. Então ataque agora. Seis décimos ainda não dá para atacar. Estou feliz de puxar. Use energia se precisar. Preciso de charger, Arias. Passei toda a bateria para avançar ele. Carro pesado. Parte de velocidade o hook passa muito fácil. Embutiu. Já vai encostar e vai passar de novo. Vai passar de novo. O Alonso está conseguindo abrir um pouco agora. Como é que está o desgaste desses caras, né, mano? Esses caras vão parar agora. Está muito longe de parar ainda. A gente vai pôr um massinho no final. Se não chover, 5%. Daqui a dois minutos, a probabilidade de chuva é pequena ainda. O Alonso passou o Tsunoda. Olha, os caras já não estão mais com o pneu, hein? Vou respirar um pouquinho aqui. Vox para o Vespa. Colocou médio para levar até o final. Tranquilo o Max vai levar, né? É, de novo, mais uma corrida que o Duro não é bem-vindo no jogo. Tá o gasteio da gente. 8 segundos. O ensinamento de pneu está bom. A mochila está só pisando. E essa é de distribuir. A senhora da Paru. Não, não parou ainda. O Tsunoda deve ter errado. O Sais está com pneu novo. Pneu novo do Sais. Pegada do Alonso. Está abrindo bem para o Tsunoda. Os caras ainda vão parar. Opa, o Diopagando a punição. Alonso décimo. Botas tem problema nos boxes. Boxes tem problema nos botas. Travou a porca de novo. Ei, bota. Seja só os porquinhos, hein, presa. Vamos contar em uma estratégia de médio. Agora vai até o final. Estou com 58 nesse pneu duro. Os caras levaram quantas voltas de pneu macio? Vamos ver aqui. Olha. Levaram mais de 20 voltas. 24 voltas. Dá para levar com macio daqui a pouco, hein. Porque a gente vai perder muito gap com os caras. Décimo lugar ainda mantido, mas a gente vai perder muita posição. Olha a situação atual. Ah, não. A gente perde só para o Nick The Virs e o Gokon ali. A gente pega o Gokon não, hein. Faltam 28 voltas. 29 voltas. Perde muito. Pneu duro é muito ruim no jogo. Mais 4 voltas com esse pneu aí. Não vai ter jeito. Vou ter 33 aqui. Começando a atirar agora o Gokon. Estou ali mantendo próximo do Russell. Perdendo. Vai para 3 segundos. Tentar entrar entre os 10 e fazer a volta rápida da corrida é possível. Olha, o Russell está tendo problema de ritmo agora. O Russell está tendo problema de ritmo. Mesmo que os 51 estou chegando. Vamos ter consideração que ainda faltam 20 e 5 voltas. Apertar aí, Alonso. Você pode usar a sua energia. Ok. Alba vai parar. Ganha a posição dele. A gente pode pegar essa posição do Alba no final. Mais 2 voltas, acho que dá para parar. A gente está indo ali. Muito próximo do Russell. E do Gasly. Agora segura a bateria. Agora segura a bateria mesmo. Ih, bateu, bateu. Safe ficar virtual. Opa. Box. Esse é um momento importantíssimo para nós. Sétimo lugar. Ele mete ali. Ó. Vamos ver o que aconteceu. Ali na frente, ó. De novo, vou ver no Haas. Lec-Lec na afobação. Hum, Lecão. Vai ser punido, hein? Vai ser punido, Lec. Isso é posição para Alonso. Duas posições para Alonso. Um pouquinho de sorte na corrida. A gente vai para o pneu macio. Se deu bem o Gasly também. Se deu bem o Gasly. 5% de chuva. A chuva não vem. Se demos muito bem. Acho que vai ficar no virtual, hein? Lec-Lec tomou 5 segundos só por esse absurdo. Só no Fórmula 1 mesmo. A gente volta em oitavo de pneu macio contra o escada de médio. Voltamos para a corrida com o Fernando Alonso, número 14. Virtual. Magnussen teve problemas também, ó lá. Ih, pneu furado. Vou colocar o macio também para voltar para a corrida. Ih, o macaco. O macaco. Agora a gente está bem. Nossa, mas tem o Alba ainda também. O Gasly tudo com... Pô, será que eu consigo ficar atrás ali na sexta posição? Seria ótimo, hein? Vestual. Safety car agora. Melhor volta da corrida a gente pode aplicar também. O CRS aí não está armazenando de jeito nenhum. O que é esse pneu aí, fera? Ambustível a gente tem. Vamos lá. Ó, restaura um 24 volt, 22 voltas. Segue o virtual, não vai virar safety. O leque foi punido e abandonou. E aí, moleque? Tem que voltar para a pista apagar. Olha, o Hamilton parou. Aproveitou o virtual também o Hamilton. Vai se dar muito bem o Hamilton. Aí ele vai para cima dos caras lá, talvez. Duvido que vá. Tu vai para os boxes, pota o macio. Tentando que o virtual também muitos outros não pararam. E aí a gente vai ter uma briga com o Gasly agora nesse final. Depois, talvez, a gente consiga atacar o Ocon também. O Ocon está a quantos segundos da gente? Nove segundos. É muita coisa. Nossa, a briga está com o Gasly mesmo. A briga é aqui, ó. Essa briga é com o Gasly. Pode deixar para ele até cair. Segue o virtual. Puxar um pouquinho aqui. Duas voltas inteiras de virtual. Terminou. Aperta agora, mano. Aperta que você tem combustível, tem tudo para passar ele. Vamos lá. Aperta a mão. Oito, sete, seis. Está no gap. Está no gap. Bora passar, Alonso. Você tem muita energia quando você precisa. Copy. Tudo para atacar agora, Alonso. Não se acalte muito. Copy. Ele não está passando fácil nesse trecho. Olha, ameaça, mas não passa. Passa na rede dos boxes. Também é bom. Caramba, meu. É chato. Padrão. Olha que chato, velho. Vai segurar, Alonso. É a briga aí. Então, há três segundos do Ocon. Ele pode acabar ajudando o Ocon ali. Dá uma leve diminuída na temperatura. 2.6. Não era para passar ainda, Alonso. Não passou, está bom. Vai, eu vou dar uma força para ele. Agora vai. Não está passando na reta fácil. Ali na verdade, fechamento. Olha. Enquanto isso, o Contabrino. Aí, Alonso agora. Passou. Passou combustível. TRS para defender. 2 décimos ainda. Tem que apertar o ritmo a nossa. Está mantendo os dois dessas, sem vergonha. O Kemberg saiu traçado. Vamos dar uma olhada no replay. O Nico Hulkenberg ali. Só fez besteira também, hein. Abriu um pouco demais naquele jogo. E o namoro do Kemberg. Se não consegue, pode nunca na F1. Isso é louco. Olha, suportou a pressão agora. Caramba, muito chato, velho. Fica atrás dele. Quanto que ele está? 2.2 do KOM. O Albu está bem atrás. O Albu não está conseguindo acompanhar, embora gastar menos pneu. O Albu também está em quarto lugar ali no 91, né. Está em 9 segundos. Taca de novo, Alonso. Vai. Vai com o que tem de bateria. Aí. Passa. Aperta o ritmo. Vamos que a gente está chegando no KOM. Esse DRS está ajudando a gente. Se a gente quer pegar a asa lá. Dá para pegar a asa. 1.5. 1.4. Chegamos no limite de pneu. Segura o pneu, segura o pneu. Segura a bateria. Como não? Não deu para abrir a asa. Ok, corre. Vai passar de novo. E um pouco de desafio. Ficou na frente, o pneu esquenta muito. Os dois têm que chegar aqui no GASLIN, no KOM. Quanto ele está? 77. O Alonso, 67. O KOM. A gente fez um 22. 1. Ele fez 22. 2. Sozinho. O KOM está sofrendo. Caramba, mergulhou. Ajudando muito, o KOM, o GASLIN. Pico. A hora de xingar, Alonso. Coisa feia, tem criança assistindo. Uma batalha para uma posição. Dois décimos, atacado de novo lá. 15 voltas. Pneu macio, durando muito mais do que a Pirelli previa. Seja o pneu. E vamos para bate de novo. Bora nós. Açou. Vamos, 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 vamos. Segura a bateria. O combustível. Dá para ser agressivo ainda. Vamos quebrar esse DRS dele. 105, 106, 107. Segura. 109. Segura. Ele vem de novo. Asa móvel faz muita diferença nesse segundo setor. Só tem ali. E aí a gente fica a 2.7 do KOM. Tem o que fazer. Defendendo, olha lá. Foi para 2.9 e ele passa de novo. Caramba, meu. É chato, fi. Tivemos um acidente. Safecar virtual. Opa. O Ocon está fora. Mais uma, hein. Mais uma indicação de que a gente está com sorte. As árvores ali meio bizirro, bizarro. Ih, meu Ocon. Vai dar safecar isso, não? Você perdeu a frenagem, fé. É, está andando o CBS, é assim mesmo. Oxi. Eita, tristeza da grudar o pinheiro. Afora. Estou com sorte, viu? Depois de tanto azar com o Stroll batendo no começo. Ação de segurança. Ah, não, diminui o combustível, não. Ok, eu tenho ação de positivo. Ok, eu tenho ação. E tal, faltam 12 voltas. Olha. Como é que está aqui a situação com o álbum? São... 9 segundos. Não dá, não dá. Não dá para tirar essa diferença toda no finalzinho. Então a gente vai ficar brigando com o Gasly mesmo. O combustível está muito tranquilão. Sofrimento do Alonso. Ele tem um pneu um pouquinho mais gasto que o Alonso. Vou tentar manter ele na temperatura ali. Ele vai armazenando. Vou puxar um pouco o tempo. Vamos lá, terminou. Vamos tentar esse pneu e passar ele no final. Copy. Não tem o que fazer. Agora é só manter ali atrás dele. E no final a gente ataca. O Alonso vai estar ativo. Então ele só abriu um pouco. Sim. Não tem muito o que inventar. Opa! Que isso, Gasly? Espera aí, Gasly. Abra o DRS ali. Deu uma bugada o tempo. Segura, segura. Deu uma bugada o tempo. Assustou. Não, Alonso ainda não. Foco no ritmo. Ele vai deixar você passar e vai dar o troco depois, Alonso. Vai passar o Alonso de novo. Opa, agora o Alonso parece que está abrindo para ele. Deixando meio segundo. Deixando meio segundo. Dez voltas soltando. O segmento do Alonso está de boa. Ah, já jogou a toalha. Jogou a toalha. Jogou a toalha. Vamos tentar ver se a gente consegue fazer uma volta rápida. Espera aí. Volta, 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 volta. Aqui, equilibrado. Quadrão. Quatro voltas sinais. Entendido. Lugou a toalha, Gavi. O pneu dele caiu o rendimento. 21.5, 21.7. A gente não consegue fazer uma volta rápida, não? Vamos preparar agora. Tem que ter muito peso. Olha, vai ser agora, hein? Vou pegar esse carro da Alpharmian ali. Está muito lento. Vou pegar esse DRS dele e vambora. Pisa, ataca, distribui. Você pode parar de levantar e pôr. Vamos lá. Vamos lá. Passagem para ele aí, fera. Você pode usar energia. Use energia. Você pode usar energia. Vai embora. Vamos lá. Vamos lá. Alonso. Pista livre. Pegou um DRS marotinho ali. Vamos, 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 Alonso. Isso. Primeiro setor é dele. Segundo é dele. Melhor dele. Volta mais rápido, Alonso. Um, dezenove. Boa. Tinho extra aí, para nós. Ali joga a toalha. Não dá para chegar a três autofaltos. Não dá para chegar no russo. Como esse carro anda de pneu... Com esse carro leve anda melhor, né? Que os outros. Olha isso que eu estou treinando poucas voltas. No treino. Ele anda muito bem, esse carro leve. Segura a bateria aí, que não vai precisar fazer mais nada. Poupa, carro. Olha, até chegaria no russo, mas... Vamos estar a 47 de média. Não chega, não. Não vai não, Max. Você não vai parar, não. Só levar a criança para casa, Alonso. Sem forçar. Dois mais para ir. Copy. Deixe uma volta. Dá uma apertadinha aí. Use tudo das ruas, use tudo. Copy. A gente estava chegando no russo ali. Dava para chegar. 3.8 dele. Mais umas 5 voltas a gente chegava. E o Max venceu. Bom, acabou. Copy. Vamos para casa. Com esse sexto lugar, já que o Stroll bateu. E aí, encerramos a jornada aqui no GP da Austrália. Que GP, hein? Com chuva. Treino livre. Qualy foi movimentado. Deu tudo errado para a gente no Q3. Deu tudo certo no Q2. Aí o Stroll me bate. Começo da corrida. O Stroll só está dando prejuízo, amigo. Papai Stroll vai ficar chateado com ele. Vou dar uma bruxa. Deixar ele sem bife. Deixar ele sem bife. De brincadeira, hein, moleque. O carro não vai te guiar, mano. Não vai te guiar. O carro que é o Drogo, mano. Olha aquele moleque lá, pô. Quem sabe uma hora a gente pega um podzinho aí. Está difícil. A Red Bull bem distante da gente ainda. Mercedes ainda evoluindo. E a gente brigando com nós, Alpines. Obrigado a todo mundo que acompanhou essa estreia aqui do F1 Manager. A gente vai para o próximo GP fazer todo o processo. Troca de peça. Treino livre. Depois o Qualy, corrida. Concepcionada, né? Como está o clima na Aston Martin agora? Feio. O carro estava bom, mas não de velocidade, talvez, aí. Para se defender. Fechamos o fim de semana aqui em Melbourne. Na próxima vez, as equipes vão correr pelas ruas de outra cidade. Junte-se a nós em barco. As margens do Marcos... Azerbaixão. É só vai pegar fogo. Valeu, galera, pelos likes. Quem acompanhou aí a transmissão, a gente volta no próximo GP do Azerbaixão. Campeonato de pilotos, liderado por menino Max. 68 pontos passando o Pérez, que vinha liderando. Então, aí já temos o Hamilton subindo na tabela. O Alonso agora subindo, caindo posições. Mas, sétimo lugar, nossa briga está para ficar na frente das Mercedes. Ferrari, por enquanto, muito bem. E o nosso menino Lance Stroll até agora, só com um pontinho. Situação muito difícil para o menino. Valeu, galera. Construtores, Red Bull liderando aí com 130. Bom dia a todos, amantes do Automobilismo Virtual. Aqui quem fala é o Zaca no canal. Dicas F1. Dicas F1.